Sr. Presidente, gostaria por saudar o Sr. Secretário de Estado, Daniel Campelo, é com muito gosto que o temos nesta casa, nestas novas funções, nesta sua primeira audição e a expectativa de que possamos falar aqui muitas vezes sobre várias coisas, da sua tutela. São certamente áreas muito importantes para a agricultura, para o país, melhor dizendo, e uma delas é certamente a do Douro. Eu iria dizer ao Sr. Secretário de Estado que nós tínhamos previsto no âmbito da Comissão um debate mais estrutural, mais defundo sobre todos os problemas da região do mercado do Douro que se arrastam há anos e que esta Assembleia foi debatendo ao longo destes anos, em muitas audições, quer dos membros do Governo, que é em debates planários, mas isto que nos levou a suscitar esta audição está muito ligado aos problemas sucedidos a quando da recente Bindima, que agora está a finalizar. Eu começaria a colocar um conjunto de questões concretas, muito ligadas com algumas destas questões e questões que, entretanto, foram vindo por arrastamento. Uma primeira, de respeito, ligada com uma iniciativa, uma manifestação convocada por uma associação de agricultores, que se realizou no dia 31 de agosto, na véspera da qual um dito movimento de laboradores independentes do Douro, que ninguém conhece ou conhecia na região até à altura, completamente desconhecida, saiu com um documento a desmarcar a manifestação que, aliás, não tinham convocado, é uma primeira coisa estranha, mas a dizer que, faça, tinham tido negociações com membros do Governo, entre as quais tinham conseguido a demissão do Presidente do IVDP, o fecho do Douro à entrada de novas licenças de plantação, a proibição de transferência de licenças das periferias para o núcleo da região, proibição de transferências de licenças de vinha de zonas sem benefício para as áreas com benefício, revitalização das adegas cooperativas, como medida de apoio aos pequenos agricultores, e até o compromisso para a resolução do problema da Casa do Douro, a breve trecho. E depois até apelava a determinados e interessantes preços para o generoso e para o vinho de pasto, não é, Presidente de Vindima? Eu fiz uma pergunta ao Governo, o Governo respondeu-me, o Ministério da Agricultura, mas não me responde a uma questão clara, evidente, que eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado me dissesse alguma coisa, isto é, e eu percebo que o Governo pode ser, pode incluir qualquer estrutura, qualquer entidade ou pessoa, pode fazer uma referência, digamos assim, a coisas que o Governo disse, e o Governo nunca, isto é dito, nunca tem tido nenhuma negociação com essa estrutura associativa. Como da resposta que me é dada, eu deduzo, porque não me é afirmado claramente que houve negociações com essa associação. Fala-se numa conjunto d'álas, mas não se fala nessa estrutura. Mas eu acho estranho que, perante a gravidade daquilo que foi dito, o Ministério, de facto, não tenha feito um desmentido formal daquilo que foi, de que essa associação disse. E a primeira questão que lhe pergunto é se houve ou não houve. A pergunta dá-me a ideia de que não houve, e digamos assim, e por que razão não foi feito um desmentido, relativamente a este conjunto de questões que terão sido conseguidas por esta estrutura associativa? Uma segunda questão liga-se com o problema da fixação do benefício em menos de 25 mil pipas. Eu penso que, se a Secretaria de Estado tem a ideia de que isto significa para a região uma perda entre 20 a 25 milhões de euros só no presente ano, para a região de Mercado do Douro, e particularmente para a pequena e média vitivinicultura, que fica sem, portanto, esta mais-baleia resultante do benefício. Portanto, a decisão foi esta do IVDP, com as posições que são conhecidas, e as perguntas que eu faço, as questões que eu gostaria de colocar, são as seguintes. A Sra. Ministra foi ouvida aqui, no fim de julho, disse-nos que não sabia nada do assunto, porque, como se lembra, foi eu que lhe perguntei, não conhecia o problema, não sabia nada do assunto, até fiquei com a ideia que não tinha nada a ver com o assunto. Depois, o Sra. Secretário de Estado, numa visita lá acima, começou por dizer que isto tinha sido um erro do IVDP. Portanto, esta decisão, e aparentemente até surge a demissão, a exoneração do Presidente do IVDP, na sequência desse erro. Posteriormente, a Sra. Ministra diz que, afinal, o erro foi do vinho que se beneficiou a mais em 2010, o que o comunicado das Vindimas, claramente, não clarifica. Eu gostaria de que o Sr. Secretário de Estado me esclarecesse, de facto, qual foi a posição do Governo relativamente a esta matéria. Se considera que houve ou não erro na fixação deste valor, gostaria de saber porque é que não foram, o Governo não tomou as medidas para corrigir, tendo em conta que quem pode o menos pode o mais, e, portanto, tinha sido possível convocar uma nova reunião do Conselho Interprofissional, da Comissão Interprofissional, pelo menos para a decisão de avançar para 10 mil pipas de bloqueio, e, assim, corrigir, de certa forma, minorar o problema desta decisão, que tinha sido um erro, lembro, aquilo que me referiu. Uma outra questão diz respeito aos problemas ligados com o funcionamento do IVDP. O Ministro, o Governo, exonerou o Presidente do IVDP, a pouco termo do mandato, a primeira questão foi ela ser feita sem qualquer consulta das profissões, que, aliás, vieram posteriormente a manifestar a sua estranheza perante a decisão que foi tomada, quer os exportadores, quer a Casa do Douro. E eu, de facto, não consigo entender a razão dessa exoneração, sobretudo se não havia uma solução imediata para a substituição no período que o Douro atravessa, portanto, a época de Mendimas, que é sempre uma época extremamente complexa, para não dizer outra coisa e até conflituosa e, portanto, onde se justificaria que, de facto, houvesse o IVDP com as funções que foi desempenhando, podíamos dizer, abarbatando à Casa do Douro, teria numa situação como esta. Se foi um erro, como disse a Senhora Ministra, foi para corrigir o erro de 2010, não se demitia agora. Se foi, como me disseram na resposta ao requerimento, que foi uma deslealdade institucional, eu gostava de perceber melhor isso, tanto quanto eu saiba, habitualmente não há consulta ao Governo relativamente à fixação dessa questão. Relativamente, ainda ao funcionamento do IVDP, o Sr. Secretário de Estado não tem dúvidas que, durante as legislaturas anteriores, a legislatura anterior particularmente, foi muito discutida e até foi questionado várias vezes o Governo sobre a necessidade do Governo devolver ao Douro 8 milhões de euros que as finanças tinham ido buscar ao Instituto de Vinho do Douro e Porto. E tinham ido buscar ilegitimamente porque aquilo corresponde a taxas e serviços prestados pelos agricultores, pela produção e pelo comércio e, portanto, não há nenhuma razão para que o Governo vá buscar esta verba porque, senão, isto significa que aqueles vinte e vinte e vinte cultores estão a ser duplamente tributados relativamente a outras regiões do país. E isto é completamente inaceitável. Houve até quem alvitrasse que estes 8 milhões pudesse servir para financiar o tal bloqueio das 10 mil pipas. E eu perguntava-lhe qual é a opinião do Governo relativamente à devolução destes 8 milhões de euros e, concretamente, a não ir lá buscar mais dinheiro nenhum porque não é preciso que o Instituto mude outra vez de figura, tenha qualquer outra figura institucional jurídica para que o Governo possa fazer, tomar essa decisão. Uma quarta questão ligada com o problema do grupo de trabalho. O senhor indicou, criou um grupo de trabalho para responder às questões do Douro. Gostaria de conhecer a sua composição e o seu mandato e começo por dizer que estranho que os principais agentes, as principais estruturas associativas da região de Marcada não estejam envolvidas. eu não vejo problema nenhum em que os autarcas sejam envolvidos. Agora, tenho uma interrogação muito grande sobre as razões da não presença das estruturas, destas estruturas associativas. Relativamente a uma outra questão, concretamente, a indemnização de prejuízos verificados na região. Tenho duas respostas do Governo relativamente desta matéria. Vou terminar, Sr. Presidente. Gostaria de lhe perguntar primeiro, relativamente ao Douro, e neste momento estamos a tratar do Douro, relativamente às intempéries, o que prejuízos é que estão identificados, como é dito, e vão ser corrigidos do ponto de vista das intempéries. Relativamente ao problema das pragas e doenças, é-me dada uma resposta um bocado ambígua que já hoje de manhã tive a oportunidade de verificar que não corresponde exatamente à situação. Isto é, há problemas decorrentes de intempéries de pragas e doenças, concretamente de milídeos de nova estirpe, que não correspondem propriamente à negligência ou inação dos agricultores. Mas, o Governo não pode esquecer-se do problema que significou o ano climático que tivemos deste ponto de vista e os custos, o aumento de custos decorrentes dos tratamentos, sobretudo dos pequenos agricultores. Só gostaria de dizer ao Sr. Secretário de Estado que seria bom que nesta matéria que quando era Governo PS e o PSD estava na oposição e o CDS no granizo no Douro exigiu e teve direito a indemnizações. Que quando houve aqueles problemas que houveram aqui no Oeste, os agricultores do Oeste e não só, tiveram direito a indemnizações e que, portanto, como o atual Governo, não passassem a ter exatamente uma situação diferente e que isso ficasse dependente das chamadas disponibilidades orçamentais. Obrigado.